Tô pedindo pro ver se sou do... Então vamo lá, né? 1, 2, 3... Viado. Vai, toma no seu cu, seu viadinho. O cara me chama de viado e que viado. Chamo de viado porque meu pintano é trembano. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Sinto uma puta foda pra caralho. Você sabe que cada dia é uma dádiva. Qualquer coisa.